Hoje, sexta-feira, 19 de julho, estou antecipando para hoje o vídeo sobre Marte Netuno, Marte em touro, de braços dados, de mãos dadas com Netuno em peixes, que acontece na realidade amanhã, sábado, dia 20, só para você poder se antecipar também e entrar nessa vibe, uma vibe boa. Marte, nos últimos graus do ciclo de touro, antes de ingressar em gêmeos, quis deixar uma boa impressão e, com isso, se alinha, abraça com Netuno também nos últimos graus do ciclo de peixes. Esse é um ciclo de serenidade, de efeito tranquilizante, que propõe ações, decisões, realizadas, tomadas sobre os efeitos da tranquilidade. Sabe quando a gente faz as coisas com tranquilidade? O resultado é outro. Já estão sabendo, né? Como flui, como tranquilidade faz as coisas fluírem. Pega essa vibração. Toda e qualquer ação que promova acalmar uma situação, um estado de coisas, terão êxito. Também é um ciclo que demanda pouca força e pouco esforço para que as coisas aconteçam. Um pequeno impulso, um pequeno gesto, um leve toque, faz com que as coisas andem léguas, sem resistência. Já pensou? Como quando nadamos a favor da corrente. Poucas braçadas são suficientes para vencermos boas distâncias. Então aí vão duas dicas, eu e minhas dicas. Vamos lá. Primeira, toque de leve naquilo que você precisar tratar hoje. Hoje, sexto ou amanhã, sábado. E só siga em frente naquilo que se abrir diante desse leve toque, ou responder diante desse leve toque, sem insistir. Aí siga em frente. Segunda dica, experimente tratar de assuntos hoje ou amanhã que vinham resistindo, contrariando seus esforços, suas tentativas, tamanho, grau de barreiras e barricadas que se apresentavam. Tente hoje sobre os efeitos de Marte e Netuno. Pode ser que essas barreiras, essas barricadas tenham se dissolvido e suas ações, seus movimentos, seus impulsos, encontrem receptividade. Outra dica. Hoje, mais do que nunca, mais do que em nenhum outro dia, ações gentis, empreendidas com gentileza, quebram resistência e nos levam muito mais longe.